Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer duetos no TikTok. Muitas pessoas perguntaram e eu resolvi fazer esse vídeo aí para explicar para vocês como é simples, tá bom pessoal? E antes de começar o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhuma dica, tá bom pessoal? Vamos lá. Só executar aqui o WhatsApp, o TikTok, tô ficando louco. E o que vocês vão precisar fazer? Escolhem o vídeo que vocês querem fazer o dueto. Por exemplo, eu escolhi esse aqui, do cara fazendo uma edição no Photoshop de uma tatuagem. É só clicar aqui no íconezinho do WhatsApp do lado direito. E aqui ele vai mostrar aqui na parte de baixo, dueto, bem aqui onde tem um rostinho. Só clicar em cima, ele vai preparar o vídeo, às vezes acaba demorando um pouquinho, dependendo da duração do vídeo. Esse vídeo aqui eu não sei muito bem quanto tempo ele tem. Aqui no caso já foi, ó. Esse aqui foi mais rápido. Aí ele liga a câmera frontal, tá vendo? E aí, para você fazer o dueto, é só você segurar aqui no rack, aqui no botãozinho vermelho, ó. Bom, pessoal. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês com essa dica aí de dueto. Muitas pessoas estavam com dúvidas e eu resolvi fazer esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou ter o prazer de responder vocês. Tá bom, pessoal? Um abraço para todo mundo, valeu e fui!